Boa tarde pessoal, hoje eu vou informar vocês a fazer um caçal de garrafa peta, para decorar festa de Natal, para decorar festas em geral, o fim do ano está chegando e a gente quer decorar a mesa bem bonitinha, então é uma decoração barata e eu vou passar a ensinar a vocês agora como é que eu fiz isso aqui. Eu cortei a garrafa peta, se vocês notaram a garrafa de coca-cola, ela vem com a marcaçãozinha, então eu cortei bem naquela marcação e deixei só essa parte aqui, a parte do fundo eu cortei de forma que ela ficou assim, eu vou explicar a vocês como é que eu fiz, eu peguei a garrafa, parte do fundo, eu cortei também na marcaçãozinha que ela vem, está vendo, vocês ainda notam que ainda tem um pouquinho aqui da marcação, Então eu tirei o primeiro triângulo da parte mais flexível, essa parte dura aqui eu deixei, conservei, e aqui a parte mais flexível que eu tirei, eu tirei o primeiro triângulo e fui marcando com ele, com a canetinha, os outros aqui, para ele sair tudo pelo menos mais ou menos igual, então eu marquei, depois eu cortei até ficar assim, certo? Como eu quero um card de sal mais alto do que essa altura aqui, eu peguei a parte que ainda sobra, isso aqui da garrafa, e eu fiz um rolinho, eu já tinha feito aqui, mas eu vou abrir para vocês verem como foi que eu fiz esse rolinho. E segurei, é uma tira, é cortada, de forma até grosseira, não é bem medida, está vendo? E assim, foi que eu fiz, foi que eu fiz, eu emendei, eu fiz um canudo, fazendo assim tipo a espiral, fui dobrando assim, tipo a espiral, fazer devagar para você ver, eu fiz uma espiral. Aí eu vim aqui, eu me disse que cabia aqui, não cabe, eu arrochei mais um pouquinho, coube aqui, então agora eu vou vir com o meu durex largo ou fino, vocês quem sabem, pode ser até uma fita crepe também, só para prender, aprender esse aspirão. Preso a espiral, então eu vou vir com a minha cola instantânea, vou passar um pouco de cola aqui, sustentar bem, e vou colocar o aspirão aqui assim, certo? E agora eu vou passar para a parte da decoração aqui embaixo, eu vou usar a cola quente, mas vocês em casa podem usar a cola instantânea de silicone, porque eu acho que ela fica bem mais bonito o trabalho do que essa cola quente, no caso se você não tiver prato, tem que usar a cola quente. Você vai colocar esse bico, é um bico que a gente compra na casa de costura, eu vou colocar todo ao redor desse nosso trabalho aqui. A essa parte é uma ameaça de costura, eu vou colocar o pevo, que é um impacto mais séria. Achei, pois, a gente deixa. Essa parte toda minha eu vou revestir com o nosso bico também, vocês podem estar usando também fita, fita vermelha que é natal, então fica muito bem fita vermelha, também eu a vermelha, como eu quero todo dourado eu vou colocar todo o bico dourado. E a parte de cima, prontinho, e aqui vocês podem também colar com a cola quente. Como vai pegar no tecido, eu acredito que vai aderir bem, pra ficar ainda mais fita, eu vou estar colocando ao redor de toda essa parte aqui, vou estar colocando esse bico, começar aqui embaixo, vou colocar um espinho de cola, só pra sustentar. Vai subir aqui no natal. Então vamos lá. Olá, gente. Então, vamos lá. Tá balinho, mas fica bem bonito. É um lembrancinho bem rápido, é uma decoração e é rápida, ela não demora não. Então, vamos lá. E novamente tem muita queda querendo descolar, porque eu fiquei mexendo antes de secar. E ainda vou colocar um laço, vou usar um pedaço de tecido dourado, que também pode ser verde. Vou medir aqui ao meio, deve ter 35 cm essa fita e vou dobrar de novo só para marcar o tamanho do meu laço. Ficou agora uma marca aqui no meio e aqui uma marca e aqui ficou outra. Não sei se dá para você ver, ficou a marquinha que ficou bem. Essa marquinha eu vou juntar com a marca do meio aqui e essa outra também veio para cá com a marca do meio. Com as duas marquinhas aqui. Ensina a fazer um laço porque ninguém é obrigado também saber fazer. Então quem souber fazer, já faz direto aí. Vou franzir mesmo com a mão, estou franzindo ele com a mão. E vou amarrar com o meu próprio bico aqui. Pode fazer com a agulha também, quem já tiver prato, pode fazer com a agulha. Laço. Não deu certo, calma aí. Achei pouco, foi isso gente. Dois nós para ficar segura. Pronto. Tá o laço. Bem natalinho. E vai colocar ele aqui. Olha só. Aqui é o cartiçal. Vou colocar o laço para ver como ele vai ficar. Pronto. Outro cartiçal. E se você quiser colocar alguma coisinha de natal, uma estrelinha, um trelininho. Fica aí a seu critério. Decorar mais um pouquinho. Se quiser colocar alguma coisa verde também, vai ficar muito bonito. Vou colocar essa estrelinha só para a gente ver como vai ficar. Ó. Ficou assim o nosso cartiçal de natal. Olha aí gente. Se você gostou, deixa seu like. E faça. É bem fácil. Não dá muito trabalho não. Entendeu? Tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau.